Depois da meia-noite Ela me falou que eu não deveria Chegar mais atrasado nem via Mas um dia eu marquei, é, vacilei Cheguei um pouco atrasado e não entrei Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Mas como é que um casal pode ser assim Se eu gosto tanto dela e ela de mim Mas se um dia um de nós pisar na bola Chega depois da meia-noite, posa pra fora É, trás, trás Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Assim não dá, meu bem Assim não dá, neném Assim não dá, meu bem Assim não dá, neném Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Depois da meia-noite já não dá, neném Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Ela me falou que eu não deveria Chegar mais atrasado, nem via Mas um dia eu marquei, é, vacilei Cheguei um pouco atrasado e não entrei Depois da meia-noite já não dá, neném Nem pela porta da frente, nem pela de trás Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Mas como é que um casal pode ser assim Se eu gosto tanto dela e ela de mim Mas um dia um de nós pisar na bola Chega depois da meia-noite, posa pra fora É, trata, trata Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Assim não dá, meu bem Assim não dá, neném Assim não dá, meu bem Assim não dá, neném Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Depois da meia-noite já não entra mais Nem pela porta da frente, nem pela de trás Depois da meia-noite já não entra mais É pela porta da frente, é pela destra